Vamos às redes então? Roda a vinheta aí. Ah não, atropelei aqui. Vamos primeiro ouvir o Juan Costa então, avaliando esse início de trabalho do técnico Renato, o diretor executivo do Grêmio. Ele teria condições de fazer esse trabalho, nós tínhamos convicção absoluta que ele ia ter a capacidade de mobilizar esse grupo, um grupo que sempre teve muita atitude, que sempre teve muita entrega e que em algum momento precisava ter esse comando propositivo do Renato, no sentido de trazer o grupo para a sua identidade, para a sua qualidade. E isso aconteceu, naturalmente, pode surpreender a quem não conhecia o trabalho do Renato, mas para nós não foi surpresa nenhuma. Mas é surpreendente, né? Tudo bem que aconteceu isso em 2010, né? O Renato tirou o Grêmio do rebaixamento, levou até a Libertadores. O de 2010 é diferente pelo seguinte, em 2010 o Renato, pelo seu poder de mobilização, ele fez o Paulão e o Clementino virarem bons jogadores. Aquilo era mobilização, aquilo talvez fosse a tal... Viçosa? Viçosa. Aquilo talvez fosse a tal da Liga, que o Ribeiro fala. A Viçosa foi em 2011. Agora, agora, a evolução do Grêmio, ela é estratégica e com bons jogadores. Isso é completamente diferente de 2010. O que está acontecendo agora tem explicação. Em 2010 não tinha. Era o Douglas, Jonas e Borges, era a dupla de ataque do Grêmio. Bom tri-final, hein? Não, mas eu acho que o Borges ficou muito tempo fora, jogou o André Lima, muito tempo. Para tu ver. Para tu ver. O Renato conseguiu o André Lima ser um titular competente. Tu tem uma ideia. Será que essa arrancada dá em título, Obelini? Tchê, eu estou muito confiante. Realmente, é aquilo que a gente tem comentado. Ele ajustou o time. Eu sempre briguei aqui pela coisa da convicção. Eu não acredito em futebol sem teres convicção, sem tu firmares um esquema e firmares um time. Ele fez isso. Ele acredita que o melhor esquema é o 3-5-2. Ele formou um time. Eu acho que o Zé Roberto e o Vargas não vão voltar por enquanto. E ele acredita que assim vai dar certo. E eu também estou afetando. Ele foi teimoso, né? Foi teimoso. Ele não quis colocar o 3-5-2. Lembra daquele jogo contra o Curitiba? Sim, se deu mal. E aí se deu mal. E talvez ali ele tenha se dado conta que era esse o esquema. Aliás, se eu fosse como o Ribeiro Neto, eu pediria os louros da vitória agora aqui no programa. Porque Bellini, Wagner, Ribeiro, eram todos abraçados no 4-4-2 que tinham que retornar. E eu batendo firme no esquema do Grêmio, é o 3-5-2. Mas como eu não sou o Ribeiro, eu não vou pedir esses louros aqui no programa. Tá certo. Estou chorando, eu vou falar. É o dizer não dizendo, né? Já fez isso. Aqui, ó. Essa questão do ímpeto dos jogadores do Grêmio, eu não acho... Não é pra mim importante porque o Souza chorou. Não é importante porque o Barco saiu abraçado no Kleber, carregado. O Pará vibrava em cada lance que ele chutava a bola pra lateral. Não é por isso que é importante. O ímpeto é importante na aplicação tática. Por isso é importante. A garra do Grêmio que me interessa é a garra colocada em campo pra desempenhar aquilo que o Renato tá pedindo. Mas é que só tem essa aplicação tática, essa entrega, isso tudo que tu tá dizendo, porque esse outro lado que tu referias, o cara que chorou, os dois que saíram abraçados, um que se preocupa com o outro, tá existindo. Se tu não fecha o vestiário, se não tem essa união de grupo, tu não vai ver outra coisa. Primeiro, o Valdasso reconhecendo também que o Grêmio tem uma cara, que o Grêmio tem a cara da garra, né, Ribeiro? Uma tese tua também. É, é. Pô, uma tese minha há dois mil anos, senhor. Mas a cara de Valdas... Não, 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 não. Não, só um pouquinho, doutor Berini. Eu, antes do senhor chegar... É que eu vou relembrar, tá? Eu tomei muito pau aqui, é que o senhor não tava ainda no programa. Ah, bom, também. Quando o Paulo Autuori foi contratado, eu disse, olha, o Paulo Autuori não tem a cara do Grêmio. E eu tomei uma chinelada, o Valdasso, que cara, o Grêmio não tem cara, sabe o quê? O Grêmio tem cara. O Grêmio é um time guerreiro. Claro que tem. E quem não se adapta a esse estilo, não consegue. O Luxemburgo tentou fazer o Grêmio jogar de forma clássica. O Grêmio não é assim. Nossa, que oportunismo, meu Deus. Que oportunismo, meu Deus.